Para, Bruno... A sério, eu não consigo olhar para a cara da Flávia. Mas estás aqui por causa da Flávia, estás aqui por causa da... Mas eu agora não consigo, eu tenho que ir para a minha casa. Só pede o seu piso até o quarto. Não quero, não consigo. Estou mesmo estressada. E não queres saber de nós mais? Mas estamos aqui para te apoiar, tem calma. Mas eu não consigo olhar para a cara da Flávia mais. E não precisas olhar para a cara até amanhã, dormes no outro quarto... Não é até amanhã mesmo que eu não consigo ver-me olhar para a cara dela. Aquilo, para mim, o que ela fez é muito mal. O que é que ela fez? Deixa eu cair, depois comemos todos na casa. Ó Bruno, agora diz-me lá uma coisa sincera. A tua parte fraca, vais dar a tua parte fraca por uma mulher. Vais deixar um jogo onde podes ganhar. Ah, não vou usar com a minha cara. Tipo, anda a jogar comigo com aquele otário, para quê? Goza com a cara dela! Não consigo! Diga-me! Achas que eu vou olhar para a cara dela? É, tu ir dormes no outro quarto e evitá-me. Posso-te olhar para a cara dela? Olha para a cara de tuas amigas que não estão nos aqui e tu me convenças a eu ficar. Falsa! Ela é mesmo falsa! Quer dizer, sabe feitamente que o gajo mandou-se a picar e ela vai-lhe meter no cu que eu andava stressado? Ela disse sim, eu disse ao pessoal, mas afinal não foi ter uma conversa com ele. É mesmo, isto para mim é que é trair, isto para mim é que é trair a minha confiança. E tipo, tudo bem que eu posso ser errado lá fora com ela, mas aqui dentro não errei. Eu gosto de ser tranquila. Se ela está comigo é porque me perdoou, não é para me mandares botar a faca por trás. Não é? Eu sei, mas estou agora. Não é? Estás aqui por ti. Eu não consigo. Sabe o que é? Não consigo olhar para ela. Não consigo. Está bem, mas só ignoras então. Não consigo, mano. Tipo, olha, ela fica com ele à vontade. Comigo não vais jogar mais. Comigo não vais jogar mais. Somos tuas amigas, então vais deixar-nos assim. Tudo bem, eu curto-vos à brava, eu curto-vos tótel. Mas dá-me nem preciso ir embora por isso. Eu não consigo olhar para a cara dela, estou a falar sério. E não precisas olhar, vais dormir, não vais estar com os olhos de abertos. Tu vais para ali como se fosse sair agora. Deixa-te pôr lá as coisas Bruno, tu não vais sair hoje. Vou, vou, eu não quero o mínimo. Ouve, não precisas olhar para a cara dela. Noite não vais dormir acordado, sério. Abra uma porta de confeccionário. A Flávia está lá.